E a verão do seu irmão parceiro Torcedor de festa nordestina Mimão pega bugaia e pelina E deu prova que é bom vaqueiro O nome do cavalo é sucesso E o vaqueiro se chama Mimão Ele além de ser vaqueiro bom O seu nome já está no progresso Fala com o vaqueiro e o reto E acabou a vida de guerreiro Se a esquerdo lá nos cabuleiros Corre, corre, mata grossa e fina Mimão pega bugaia e pelina E deu prova que é bom vaqueiro O amigo José de Piana Pediu a carreira da rei E José da Mata talvez Não desse naquela semana A combinação foi bacana E José da Mata é fazendeiro Criador de gado e guerreiro Mimão pega bugaia e pelina E deu prova que é bom vaqueiro Mão de um beijão de um menino Falando em quem se comode Mandando em buscarem o modo Que pra eles foi uma maravilha